Olá, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Renato Ariede. Ao meu lado, Carlos Eduardo. Estamos aqui iniciando o WhatsAppcast. Muito bom tê-los conosco. Você aí pode também recomendar o WhatsAppcast para mais algumas pessoas. Clica aí no aviãozinho, compartilhe para que venha saber quem é o nosso convidado de hoje. Hoje, quem é ele? Carlos Eduardo. Hoje nós estamos aqui com o nosso pastor, amigo, nosso deputado federal, amigo de três gerações da ADSA. Nós estamos com o nosso deputado federal, Gilberto Nascimento. Nosso deputado, advogado, político, já está no quarto mandato como deputado federal, já foi vereador aqui da capital, deputado estadual. E nos dá o prazer e a honra hoje de estar aqui conosco, nosso deputado. É, Gilberto Nascimento. Esse aqui, o Gilberto, eu lembro da época que quando eu era garotinho, eu não via a hora de acabar o culto para ganhar um chaveirinho dele. Porque na época de campanha, não é isso? Seja bem-vindo, Gilberto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui o convite, pastor Renato, meu querido amigo Carlos Eduardo, nosso Dudu, não é? E é uma alegria poder estar vindo aqui com vocês, nós que já somos amigos de longa data e como falou aqui o Dudu, de três gerações, não é? Do avô, do pai, agora dos filhos. Então, para mim é uma honra. Claro, Dudu, que quando você fala isso também, eu me sinto já um pouco velho, não é? Porque, não é? Então, porque são tanto tempo. Mas é que eu comecei muito novo. Eu comecei a minha vida pública aos 24, 24 anos, praticamente, 25 anos. Então, já estou com 67. Então, vejo que já foram 40 e tantos anos aí, não é? Mas sempre uma alegria e muito obrigado pelo fato de me convidarem para estar aqui um pouco para falar com os seus seguidores aí, com os seus ouvintes, com todos os pessoal que acompanha aqui o Adsequest. Olha, Gilberto Nascimento. Eu vou falar uma coisa do Gilberto. Ele sempre foi aquele evangelista nato. Corre no sangue dele o evangelismo, né? Então, ele também é ministro da igreja e ocupa a função de evangelista. Isso há quantos anos o senhor é evangelista? Ah, eu sou evangelista há pelo menos, nós estamos, vamos pensar aí, há pelo menos 35 anos. Ao menos 35 anos que sou evangelista. E olha que coisa, né, pastor Renato? É assim, eu tive algumas oportunidades e pastores que me convidaram. Olha, inclusive o pastor do ministério, né? Olha, porque eu fui auxiliar de trabalho, depois fui diácono, depois fui presbítero, depois fui evangelista. Eu pensava, ah, irmão Gilberto, o senhor tem que ser pastor. Eu falei, gente, a minha chamada é para o evangelismo. Eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de falar. Não, mas peraí, queriam consagrar você a pastor? Não, na realidade, os pastores achavam que eu tinha essa chamada, que eu tinha essa chamada. Eu não tenho chamada para ser pastor. Eu fui chamado para ser evangelista. Então o senhor recusou a ser pastor. Não, não é que eu recusei, eu achei que eu nunca, não tenho chamada para ser pastor. Não tenho chamada para, por exemplo, até porque muito novo Deus me levou para a vida pública. E na vida pública é muito difícil nós conciliarmos as duas coisas. Então, por exemplo, eu tenho agora a minha vida lá em Brasília. Como é que eu dirijo uma igreja? Como é que eu vou ser pastor de uma igreja? Pastor de igreja tem que ter dedicação total. Então hoje, graças a Deus, eu tenho a minha dedicação total à vida pública. Agora, junto com a vida pública, eu faço dela também o meu grande trabalho de evangelista. Está certo? E como evangelista, eu faço também o meu trabalho de política. Edu, agora a gente está vivendo um momento que existe uma função atribuída a alguns pastores. que se chama pastor licenciado, é isso? Não é isso? Estão dizendo, ah, o senhor é pastor? Não, eu sou pastor, mas eu sou pastor licenciado. O que o senhor entende disso? O senhor não poderia ser um pastor licenciado hoje? Não, eu acho que não. Não, até porque, volto a dizer, eu fui político muito cedo. Eu fui eleito com 25 para 26 anos. Eu era diácono, eu era presbítero da igreja. Já presbítero. Eu vi uma foto sua de bigodinho. É, de bigodinho ainda, quer dizer, pregando lá em Santo Amaro. Gravata, tricô. Tricô, aquelas gravatinhas. A gravatinha da época, gravatinha que era moda, né? Então, eu me lembro lá na rua São Leônidas, a gente pregando lá, muito jovem, nos cultos da Juadza, né? Juadza. Juadza, então. Então, veja bem, fui chamado muito cedo para isso. Agora, voltando aí, o pastor licenciado, eu não tenho muita ideia de... Até porque eu não tenho ouvido muito também essa coisa de pastor licenciado, mas eu sei que tem, não é? Ele é pastor, daqui um pouco ele deixa a igreja. Agora, claro, pastor, de qualquer forma, é uma vocação, é uma chamada. Ele é pastor. Agora, mesmo deixando de dirigir um trabalho, provavelmente ele não esteja pastoreando naquele local. Mas qualquer pastor, ele é pastor, porque ele pastorea vidas, ele fala com pessoas, ele é um evangelista a mais, vamos assim dizer. Então, eu acho que... E o senhor falou, o senhor tocou num ponto muito interessante, cuida de vidas e cuida de pessoas. O senhor está na vida pública, ao mesmo tempo o senhor está como deputado, porque o senhor é evangelista, mas o senhor está como deputado. E a fala do eminente ministro Gilmar Mendes pertinente o pastor com ligação às milícias. Ele foi infeliz nessa colocação? O senhor que conhece ele pessoalmente, conhece os ministros, já despacham com ele alguns assuntos. E o senhor também evangeliza eles também? Veja, de qualquer forma, eu acho que a palavra do ministro Gilmar, ele provavelmente, ele ali, provavelmente a interpretação foi outra. Ou a forma que ele colocou, talvez não seja, porque ele é respeitoso com a gente. Eu tenho, por exemplo, ele sabe, por exemplo, que eu sou evangelista da igreja e tal. E ele vai em reuniões, conhece os deputados, conhece a frente parlamentar evangélica. Eu volto a dizer, eu acho que foi um momento ali que talvez alguma palavra a mais surgiu para que, mas não é o perfil dele. Tanto que no próprio relacionamento e eventuais despachos que ele já fez, em que a comunidade evangélica faz parte dessas ações, ele sempre foi muito pró. Então eu acho que foi um momento, agora, quanto a minha forma de evangelizar, eu evangelizo o tempo todo, eu não deixo passar. Eu acho que cada vez que eu estou num lugar e que eu deixo de falar alguém que sentou ao meu lado no avião ou em pessoas que eu possa estar, por exemplo, eu tive a oportunidade de receber lá em casa um ministro supremo, foi lá jantar. E a gente estava conversando e eu comecei a falar para ele sobre o plano da salvação, tá? E eu falo isso no plenário, logicamente não ali no... Isso para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro, claro. Inclusive dizendo o seguinte, olha, falando o plano de salvação para ele, dizendo o seguinte, todos nós um dia deixaremos ser o que nós formos, logicamente um ministro deixa de ser ministro, um juiz deixa de ser juiz e todos nós vamos nos tornar réus. E neste dia, e eu tenho sempre dito, neste dia quando for réu, vai precisar de um advogado. E esse advogado não adiantará os melhores advogados de Brasília ou de qualquer lugar do Rio de Janeiro ou de São Paulo, as melhores cabeças na área do direito. Só terá um advogado que pode resolver o problema de qualquer um de nós. E esse advogado chama-se Jesus Cristo. E este advogado nós temos que contratar em vida. Porque quando nos deu Deus o livre-arbítrio no Jardim do Éden e disse para o homem, olha, você pode fazer isso e isso, agora isso você não pode fazer, o que ele estava querendo dizer? Eu acredito na sua individualidade. Ou seja, então, na sua individualidade você tem o direito de decisão. E eu sempre costumo dizer, pastor e Dudu, que é o DDD da vida. Decisão decide destino. E a nossa decisão é de convidarmos Jesus para ser o nosso advogado. Como é que nós assinamos essa procuração? Inclusive a procuração em branco. Senhor, entre na minha vida, transforme a minha vida e cuide de mim a partir de agora. Então, eu não tenho vergonha de dizer, eu não me vergonho do evangelho porque é poder de Deus na minha vida. O meu cartão de visita, por exemplo, se o senhor observar, eu tenho um versículo bíblico no cartão. Não é? E as pessoas dizem, Gilberto, mas por que esse versículo bíblico? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não é? Quer dizer, aí as pessoas, alguém já chegou em mim, Gilberto, por que você mistura as coisas? Ele fala, não, não misturo as coisas. É nisso que eu acredito. Quem sabe uma hora dessa eu entregue isso para uma autoridade e daqui um pouco ela chegue numa madrugada, num sábado, para um domingo. O filho que não veio para casa, a filha que está com problema, outro filho com droga, ou a mulher brigando com ele. Quem sabe o Espírito Santo toque e fala, vai lá e pega aquele cartão. O senhor falou num ponto interessante. E Deus fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O senhor falou num ponto muito interessante, deputado, sobre o critério que Jesus será o nosso advogado. E todos vão estar ali e serão julgados ali. Todos, todos serão julgados. Aí eu observo uma coisa interessante. É bíblico. Aqueles que estão salvos em Cristo estarão ali à destra, junto com Deus Pai, vendo tudo aquilo acontecer. E Jesus não vai ter o direito da fala cerceado. Porque assim, o senhor como um bom advogado, um bom delegado de polícia, o critério da, o princípio da ampla defesa do contraditório, e principalmente a função do advogado, qual é? Poder defender seu cliente, seu direito da fala. E quando você vê um ministro falar que aquele advogado não terá o direito de poder fazer a sua sustentação oral, em defesa do seu cliente, a gente começa a entender uma, vamos dizer assim, um critério de ferir os direitos constitucionais. Principalmente o princípio da ampla defesa do contraditório. E aí o senhor como está dentro da Câmara dos Deputados, o senhor está lá presidindo. Eu assisto algumas sessões e vejo o deputado presidindo. E o senhor é diferente, o senhor consegue conciliar. O senhor dá a voz a todos e ao mesmo tempo quando um começa a ferir o outro, porque é a extrema esquerda e extrema direita. É, a Câmara hoje é a Câmara do Contra. Ou é contra o Bolsonaro ou é contra o Lula. Então, e eu digo pessoal, gente, vamos ser a favor do Brasil. E como o senhor articula isso? Porque eu vi uma fala de um deputado do Novo, eu esqueci o nome dele, elogiando o senhor. Por conseguir fazer essa conciliação, de conseguir conduzir os trabalhos da melhor forma. E isso é muitos anos de experiência ou isso é essa paciência de Deus para o seu amigo? Eu acho que é uma coisa, o pessoal fala que é uma coisa muito divina, não é? Graças a Deus nós temos procurado ali ter a maior equidade possível. Então, por exemplo, se um deputado está falando e eu dou mais um minuto para ele falar, o deputado, por exemplo, que está falando, sei lá, do PT, e venho do PL, por exemplo, e precisa de mais um minuto, eu também dou mais um minuto. Se um xingar o presidente ou o ex-presidente, eu digo que vou tirar das notas taquigráficas. Agora, procuro agir da mesma forma. Agora, isso me dá a tranquilidade de poder falar com um lado ou com o outro, porque eu não sou nessa hora partidário. Quando eu estou presidindo as sessões da Câmara, eu tenho que ter equilíbrio, não é? Eu acho que essa graça divina mesmo que Deus nos dá, das pessoas olharem e dizerem o seguinte, olha, ele está agindo correto, e chamo todo mundo, quer dizer, quando um deputado, eu estou com problema com algum lá embaixo que está brigando, eu chamo, chamo, põe na cadeira aqui do lado, converso com ele, falo, qual é o teu problema? Vamos tentar, quer dizer, chamo outro, já conselho os dois. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso papel, até porque nós temos que ser diferentes. Se nós fomos para lá e Deus tem nos colocado já, já são dez eleições, correto? Quer dizer, então, essa vivência toda, claro que ajuda, ajuda. Mas eu entendo que é a benção de Deus na minha vida para me trazer essa tranquilidade, para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas. Isso é muito interessante. É um dom, é um dom. Eu acho que é um dom. Se o senhor não tivesse esse ponderamento, se joga mais gasolina, deixa o pau quebrar. Aí pega fogo, aí pega fogo, então eu não posso... A responsabilidade nossa, porque na Câmara você elege 503 deputados, aí você elege uma mesa diretora com 11 deputados, correto? E eu tenho essa função, por exemplo, eu que presido as sessões normalmente na tarde, quer dizer, enquanto o presidente, o Lira não chega e muitas vezes, porque você tem a fase ali dos pronunciamentos dos deputados, que é onde normalmente a coisa acontece, as discussões ficam mais acirradas, correto? Porque são assuntos livres e depois tem o prolongamento do expediente, e tal, o expediente, a ordem do dia. Então, mesmo nessas fases também eu levo e faço essas discussões, mas agora sempre com muita imparcialidade. Perfeito. E tenho minha posição política, tenho minha forma, mas agora de qualquer forma ali eu de qualquer forma tenho que agir como alguém com muito equilíbrio. de fato, o proselitismo político-religioso na igreja, na época de campanha. O senhor é a favor ou contra? Inclusive está sendo debatido agora no Congresso sobre isso, né? Já existe leis, etc., porém, agora dá para perceber que com o posicionamento evangélico no cenário político, digamos assim, trouxe uma luz de alerta, não sei para quem, mas trouxe, no cenário contextualizado, a qual vão pegar pesado nessas próximas eleições. A minha pergunta ao senhor é, vamos lá, o senhor é a favor da igreja se posicionar? Se a igreja pode se posicionar? Se isso traz uma divisão interna? Porque o senhor é a pessoa mais correta para falar, porque é política e também é o ministro da igreja. O que o senhor entende sobre isso? Eu acho que é o seguinte, é claro que nós precisamos ter equilíbrio, tá? Não dá para nós chegarmos, por exemplo, numa igreja, eu, por exemplo, em que peço a deputado federal. Claro que quando eu chego na igreja, normalmente o pastor me apresenta aqui, nosso irmão Gilberto, evangelista, deputado federal e tal. Agora, eu nunca usei o microfone da igreja, o púlpito da igreja, para fazer qualquer proselitismo político. Eu prego a palavra, ok? Agora, no final, se o pastor, num determinado momento, quer dizer, num momento de eleição, eu estou lá fora e as pessoas me cumprimentam e pedem o... Aí eu tenho o direito de pedir o voto? Agora, eu não uso o púlpito da igreja. Eu acho que essa coisa, eu tenho muito cuidado com isso, durante toda a minha vida. Porque daqui um pouco, alguém que vai lá participar de um culto, porque nós temos pessoas das várias tendências, tá? Então, tem pessoa, por exemplo, que é partidária, tem outros de outros, então é muito ruim quando a pessoa está na igreja e alguém chega no púlpito e começa a impor. Eu acho que qualquer imposição nesse momento, e principalmente no momento de culto, que a pessoa foi ali para participar de um culto, não é? Então, eu sempre tive muito cuidado com isso. Eu tenho muito respeito pelo púlpito e muito respeito pelas pessoas que estão lá assistindo um culto. Então, esse fator é um exemplo, vamos lá. Eu vi um culto dos Gideões Missionários. Santa Catarina. Santa Catarina, 10 mil pessoas. Pastor Cezino. Na época era o pastor Cezino, ainda era vivo. Pastor Cezino era o pastor Reuel, Bernardino, que era o presidente. Hoje é o pastor Zilmar, um grande homem. E ali, interessante que, Dudu, parou o culto. Aí, entra o então presidente candidato, Bolsonaro. E aquela multidão, mito, mito, quebrou a essência do culto, parou de cantar, de adorar a Deus e começou ali. E isso não só foi ali, não. Foi no Brasil todo, não é isso? Com até uma idolatria de gente andar com o busto dele. Com o busto, é. Com o busto dele. O busto dele, feita. E as igrejas, realmente, nessa parte, né? Claro, Deus. A gente via essa controvérsia. Quer dizer, abriu um culto com a palavra, a Bíblia. Faldamos os irmãos com a paz do Senhor. Daqui a pouco começa lá. Mito, mito, mito. Deus. Como que é isso? Será que, poxa, eu vou ficar idolatrando esse Deus? Por que a gente vai ficar falando mito e eu vou falar, Jesus, Jesus? Eu não acho uma coisa saudável. Não é? E assim como ali tem partidários que dizem mito, tem outros que não entendem assim. Sim. Então, eu acho que o local do culto não é o local mais apropriado para isso. O senhor falou uma coisa interessante. O direito do culto, constitucionalmente, o senhor como delegado pode nos orientar. Tem uma pessoa dentro da igreja que o policial está lá fora esperando para realizar uma prisão devido a uma, vamos dizer assim, algo comum. Vamos só, falta qualquer. Não, pensão. Pensão alimentícia. Está lá um obreiro da igreja no púlpito e está devendo uma pensão alimentícia. O policial pode entrar, parar o culto e falar, vim aqui buscar ele, está preso. Pode isso? Não. O local de culto é inviolável. Pronto. O que ele tem que fazer é estar do lado de fora aguardando. Aguardou. Saiu do terreno da igreja, ele pode, de qualquer forma, apresentar o mandado de busca e pedir para conduzi-lo até uma delegacia próxima ou para o local em que ele vai se apresentar a uma autoridade policial que é o delegado de polícia. Pronto. Aí, se num ato deste, o direito do culto é inviolável porque a Constituição preserva esse momento de duas horas, de três horas, a inviolabilidade deste posicionamento político também precisa ser resguardado. É isso que eu fiz uma pesquisa uma vez na igreja. A cada dez pessoas que eu perguntei, falei assim, você é a favor de política na igreja, sim ou não? A cada dez, oito falaram, sou contra. E fiz uma outra pergunta, você discutiria política, você como cristão discutiria política fora da igreja? De cada dez, sete disseram sim. Ou seja, o problema, igual o senhor falou, o problema não é o assunto política, é o momento apropriado para poder falar de política e o local. Sim, sim, sim. Então, o senhor como um bom parlamentar, qual dica que o senhor deixa aí para esses pastores? Porque vai começar agora, vai começar esse ano de eleição. Qual dica que o senhor, como ministro do Evangelho e deputado, orienta esse pastor que vai nos ver aí? Eu diria o seguinte, primeiro, não é bom nem para o candidato e nem para o pastor esse tipo de apresentação da forma em que venha a ser feito na igreja. Então, o candidato chega daqui um pouco, dá oportunidade para ele, em vez de ele trazer uma palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra não é, ele acaba entrando, fazendo o seu proselitismo político e foi a sua palavra usada agora. Eu acho que isso, repito, não é saudável. Isso as pessoas não aceitam. E nós não podemos, na igreja, principalmente quando as pessoas vão lá, saem da sua casa, se preparam, vão lá e sentam para assistir um culto, nós não podemos, de maneira nenhuma, dividir essas pessoas no culto, ok? A pessoa foi lá para quê? Para cultuar, para louvar a Deus. Então, volto a dizer, eu acho que hoje, graças a Deus, nós temos dois políticos mais antigos no Brasil, em termos de Assembleia de Deus, de igrejas pentecostais. Eu, aqui em São Paulo, por São Paulo, e a deputada Benedita da Silva, lá no Rio de Janeiro, que também começou junto em 82, correto? Hoje, ela tem, logicamente, a sua posição política respeitável, é uma posição que ela tem direito de ter, tá? Mas, de qualquer forma, era uma membro da Assembleia de Deus e nós somos dessa época. Agora, durante todo esse tempo, nesses mais de 40 anos, volto a dizer, eu nunca usei o púlpito para pedir voto para fazer política, porque as pessoas sabem disso, as pessoas, agora, se o pastor quiser fazer uma reunião fora daquele momento, uma reunião interna, uma reunião, ele pode fazer, correto? Agora, com pessoas que saibam o que ele vai fazer ali, tá? Bom, daqui um pouco tem uma, o pastor falou, olha, vamos fazer uma reunião na minha casa, vamos fazer, a pessoa fala, bom, mas o pastor está usando a força dele, a influência dele, não, isso é um direito político dele, correto? É um direito político dele. O que o senhor é contra é falar assim, se você não votar no Pedrinho, você não vai para o céu. Não, de maneira nenhuma, quer dizer, não tem orientação bíblica nenhuma para isso, percebe? O voto é livre, as pessoas precisam saber, precisam conhecer o candidato, saber quem é o candidato e saber a vida do candidato, percebe? Agora, por isso que eu sempre falo, as pessoas, o voto é uma procuração em branco que você dá para alguém. Por exemplo, pastor Renato, o senhor é advogado, então, por exemplo, se eu for contratar um advogado, eu vou procurar o pastor Renato, bom advogado para o pastor, vou fazer uma, o senhor me auxilia em uma causa, enfim, eu vou lhe ter como meu defensor. E eu vou lá, assino uma procuração específica para aquela causa, ok? Tá bom, eu assinei por quê? Porque eu conheço o pastor Renato, porque o Dudu é meu amigo, indicou o pastor Renato e tal. Agora, quando eu, para aquela causa específica, quando terminou aquela causa, terminou o meu compromisso. Encerrou o nosso trabalho ali. Bom, quando eu vou em uma urna para colocar um voto, tá? Eu vou lá e dou uma procuração, eu coloco lá um número e aperto confirma. Com isso eu estou dando uma procuração em branco para alguém me representar nos próximos quatro anos. E me representar no quê? Vai cuidar do meu dinheiro, do imposto que eu pago, vai cuidar da segurança da minha cidade, vai cuidar da zeladoria da minha cidade, no caso de vereador, vai cuidar da educação da minha cidade. Então nós temos que ter muito essa preocupação, tá? E para isso, ele precisa se apresentar aos eleitores, mas ele pode se apresentar através de uma carta, ele pode, e aí eu convido também, eu chamo sempre os eleitores. Gente, hoje está muito mais fácil, no nosso tempo, lá atrás não, mas hoje você entra na rede social. Você sabe a vida da pessoa. Ah, mas ele nunca foi candidato. Bom, mas ele tem uma vida em alguma coisa. Ou ele é um advogado, vê como é que ele agiu, ou ele é um comerciante, enfim. Você consegue pesquisar a vida da pessoa. Então, volto a dizer, se eu dou uma procuração para um advogado específica para aquela causa, quando eu vou à urna, eu também dou uma procuração, repito, para alguém me representar nos próximos quatro anos. Isso é muito sério. Muito sério. Aí as pessoas falam, ah, mas político é tudo igual, entendeu? Mas, pô, de que ponto você parte para dizer que são todos iguais? Você conhece o trabalho de A, você conhece o trabalho de B? Ah, eu não conheço. Então, não adianta falar das pessoas. Não generalizar. Não dá para generalizar, correto? Eu tenho, por exemplo, eu tenho médico hoje que saiu para fazer um parto de alto risco, mas tem outro médico que saiu para fazer um aborto. Nem por isso eu vou dizer que todos os médicos são abortistas. Existem bons advogados e maus advogados, bons médicos e maus médicos, bons políticos e maus políticos. Então, toda a área tem isso. Agora, eu preciso na hora, desculpe, bebeu uma aguinha aqui. Eu preciso, na hora que eu vou definir alguém que vai me representar, eu preciso conhecer. Então, não é porque só alguém fala, não, tem que fazer, é esse e tal. Não, mas vamos conhecer. Vamos ver se ele tem vocação para isso. Mesmo que o candidato faz seus cortes na internet e fale, eu sou contra, e fala mal de um, de outro, isso não é o suficiente, no seu ponto de vista. Claro que precisa ver, na realidade, porque os cortes na internet também são muito perigosos hoje. A pessoa esconde, muitas vezes, alguma coisa que não é. Percebe? Isso aí é. Agora, nós precisamos ter formas, correto, de buscar um pouco mais esse candidato. E hoje a vida de todo mundo está indo na internet. E o senhor é a favor de regulamentar a internet, as questões das mídias sociais, tem uma regulamentação específica? Não, eu acho que ela tem que ser livre. O que você tem que punir é a irresponsabilidade. O ato. O ato. Correto? Então, por exemplo, se a internet está aí e eu uso ela para o mal, que eu pague criminalmente por aquilo que eu fiz. E se lesou civilmente também. Se lesou civilmente e se responsabilize por isso. Agora, o que a gente não pode é daqui a um pouco começar a proibir tudo, começar a segurar tudo, porque daqui a um pouco a democracia deixa de existir. A inteligência artificial, ela está vindo agora, a inteligência artificial, é deputado, uma coisa muito louca. E muito perigosa. Assustante. De fato, né? Porque de qualquer forma, eles inventam a sua voz. Sim. É, é, é. Tanto que... Não, e outra coisa, eu vi, por exemplo, esses dias nós estávamos no Rio de Janeiro, eu fui ao Japão há pouco e fui participar lá de um fórum de governança da internet e inteligência artificial. Correta? Então, você vê coisas impressionantes. Hoje, por exemplo, você pode pegar este nosso bate-papo aqui, colocar eu falando aqui, por exemplo, o mesmo avós, o mesmo tom, o mesmo movimento da boca, falando em inglês, falando em francês, falando alemão, correto? Ou então ele pode distorcer as minhas palavras. Então, esta coisa vai se tornando muito perigosa. E a inteligência artificial, ela vai ser uma coisa que quando, e principalmente nós temos essa preocupação com as eleições tão próximas. Sim. E se não vão ter eleições municipais. Então, daqui a um pouco a pessoa chega e fala, olha, coloca na sua boca, alguma crítica, por exemplo, ao seu eleitorado, totalmente diferente daquilo que você pensa, mas agride o seu eleitorado e solta na última semana, como é que você conserta isso? Reverter isso. Reverter. Não reverte. É mais ou menos a história do saco de penas. Jogou lá em cima, agora fala, vamos recolher, não vai. Como é que faz? Não tem jeito. Então, esta coisa, regulação da mídia, eu acho que não é. O que a gente tem que criar é responsabilidade para aqueles que escrevem, para aqueles que falam e para aqueles que divulgam. Sim. Percebe? Esses têm que ser responsabilizados. Agora, eu sou totalmente contra qualquer censura. Eu tenho que dar liberdade para as pessoas falarem com responsabilidade, respondendo por isso. Eu analiso da seguinte forma, deputado. Assim, a pessoa pode se expressar, ela tem total direito, até deveria ter um amparo constitucional para isso, mas no momento que você vai ferir alguém, a moral, a idoneidade de alguém, é uma faca de dois gumes. Ela pode cortar para o seu lado também e você se responsabilizar. O que, de fato, hoje a pessoa, eles fazem jornais fake, jornais fake mesmo, enfim, blogs, e lançam. E as pessoas que não têm noção disso, acabam alendo e acreditando que é verdade. Sim, porque, pastor Renato, veja bem, e Dudu, é muito comum no Brasil essa frase que me impressiona muito. As pessoas falam, ah, mas olha, qualquer notícia que as pessoas lêem, Dudu, elas falam o seguinte, olha, aonde há fumaça há fogo. Exato. Não é verdade. Esses dias eu fui a uma igreja, até uma igreja totalmente escura, tal, paredes escuras, tal, e daqui um pouco uma fumaça saindo ali do púlpito. E eu fui olhar, na realidade não tinha fogo nenhum, tinha gelo seco, percebe? Então nem sempre aonde há fumaça há fogo, mas na cabeça as pessoas, olha, ah, se há fumaça. Esse negócio tem a ver. Não, não é verdade isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado e fazer e termos a sensibilidade para avaliarmos e ver de que lado está essa balança. Cidade de São Paulo hoje, uma cidade que tem uma arrecadação a nível de países, é da América Latina e em alguns países do mundo, com muitos problemas para resolver nessa cidade, muitos problemas, mas ao mesmo tempo uma cidade grandiosa, em glamour, e ao mesmo tempo ela sai de dois polos, de glamour e também as situações totalmente precárias. Precárias, né? São Paulo, o que o senhor tem a falar desse atual prefeito Ricardo Nunes, no seu ponto de vista como gestor? Tá, ok. Veja bem, São Paulo é uma cidade com muitas distâncias sociais, correto? Você tem, por exemplo, nós estamos aqui nesse estúdio e se nós olharmos aqui para frente, nós vamos ver apartamentos ali de 20, 30 milhões. Mais, correto? Sim. Mas enquanto tem apartamentos deste valor, nós do outro lado temos pessoas morando em Palafitas ainda, aqui ao lado esquerdo, na beira da represa. Sim. Correto? Mas se nós andarmos um pouquinho para o lado esquerdo, nós vamos olhar que tem pessoas morando na rua. Então as distâncias sociais dessa cidade são muito grandes. É problema do prefeito? Não. É um problema de conjuntura nacional. Nesta conjuntura nacional, vamos voltar para São Paulo. São Paulo é uma cidade, para os senhores terem uma ideia, ela tem uma cidade com 113 bilhões de orçamento. Para ter uma ideia de grandeza, o estado do Mato Grosso do Sul tem aproximadamente 20 bilhões de orçamento. Nossa. O estado do Rio Grande do Sul tem 45, 46. Então nós vamos ter uns três ou quatro estados grandes que nós podemos falar, somados com o orçamento de São Paulo. Mas nós vamos ter, norte e nordeste, nós vamos ter sete ou oito para chegar no orçamento de São Paulo. Correto? Agora, tanta arrecadação e tanta desigualdade. É falta de gestão? O que é isso? Não, não é falta de gestão. O problema é que essa cidade, ela é difícil mesmo. Não é? Ela é difícil mesmo. Porque você tem, quanto mais dificuldade você tem e distâncias sociais maiores, você tem que investir mais no social. São Paulo investe um valor considerável no social. Mas também não dá conta. Porque São Paulo também é uma cidade assim. Tem, vamos dizer, hoje infelizmente temos mais de 40 mil pessoas morando nas ruas. Mas você daqui um pouco resolve, por exemplo, o problema. Como vocês sabem, eu tenho um filho, que é o Gilberto Nascimento Júnior, que é secretário de desenvolvimento social do Estado. Correto? Então, por exemplo, no último ano ele conseguiu tirar da rua mais ou menos 4 mil pessoas. Pessoas que infelizmente estão aí drogadas, pessoas, inclusive parte dessas pessoas que estavam lá na Cracolândia. E onde é que ele levou essas pessoas? Nessas casas de recuperação, rodando o Estado todo, abrindo novas casas e tal. Mas infelizmente você leva 4 mil, 3 mil, 4 mil numa fase e tem mais 5 mil chegando. Porque São Paulo é uma cidade que é limítrofe a tantos outros grandes municípios e as pessoas acham por bem vir para cá. Eles migram. Eles migram rapidamente. Agora isso, um problema de droga, esse é um problema sério. As pessoas perdendo a expectativa. Você tem grande parte dessas pessoas que moram nas ruas, tem famílias devidamente constituídas em São Paulo. Entendo, deputado. O senhor está lá em Brasília, o senhor tem esses dados, essas informações na mão aqui. Ao mesmo tempo você vê posicionamentos que, ao meu ver, não é critério de democracia isso, mas é um critério de burrice social. De querer legalizar as drogas. O problema é o seguinte. São duas situações que você tem no resultado final uma desgraça. Sim. Eu sou totalmente contra. Que coisa louca. A gente vê o resultado disso hoje é a Cracolândia. Uma disputa quer dizer como se resolver o problema da Cracolândia. Nós estamos dizendo há quanto período, há quantos anos que não se resolve aquilo. Cracolândia hoje. E aí as pessoas ainda falam, não, vamos legalizar as drogas. Aí vai a igreja, olha bem, deputado. Vai a igreja lá, prepara um grupo de pessoas, vai lá orar, distribuir alimento, convencer aquela pessoa a sair. Aí vem decisões do Ministério Público dizendo que a internação não pode ser compulsória. Não é uma ambiguidade isso? Olha bem, o dever... Eu sou contra esse negócio. Eu acho que... Porque vamos pegar essas pessoas da Cracolândia. Elas não têm mais poder de decisão. Exato. Elas são vulneráveis. Elas apareceram totalmente vulneráveis. Correto? Essa pessoa, de qualquer forma, viraram verdadeiros zumbis. Essas pessoas precisam ter que sair da cidade, correto? Agora, se não sair da cidade, não é porque vão incomodar outras pessoas. Essas pessoas precisam ser cuidadas, correto? Porque é um ponto, tem o Estado que tem que dar garantia de segurança a nós e também cuidar da saúde pública deles. Então o Estado é mais fácil com o orçamento que o senhor acabou de falar, que é o município de São Paulo. Muitas vezes, isso não é problema do atual prefeito, mas é uma coisa que já vem lá de trás. Sim, é uma questão de... Exato. É estrutural. Não tem o que fazer, digamos assim. E quando toma uma atitude para fazer, vem o Ministério Público e fala assim, não é dessa maneira. Começa a dar regras de como tem que ser. Pastores não é para visitar. Se você tem uma clínica de... Não de recuperação, que fala mais de acolhimento dessas pessoas. Você vai acolher. Aí eles vão lá, manda fiscalização, aí vem uma denúncia, a denúncia eles vão, intimam o presidente da associação e começa a amedrontar. Não seria mais interessante? E automaticamente esse presidente começa a deixar de fazer também. Exato. Porque ele está ali dizendo o seguinte, olha, eu estou fazendo o melhor, estou tentando salvar vidas, tentando tirar pessoas da rua. Vocês não deixam? O que eu vou fazer? Então, esse é um grande nó que nós temos aí na legislação. Eu teria que trazer o Ministério Público para a mesa, trazer o CNJ para a mesa, trazer o Judiciário como um todo, trazer a OAB para a mesa, trazer todo mundo para a mesa e falar o problema não é do vereador, do deputado ou do prefeito. O problema é da nossa cidade e nós estamos aqui e temos que ajudar a resolver. E o agravante que a gente vê é que isso está saindo daquele foco que tinha, que está ali na luz, naquela área central. Hoje, inclusive, na nossa sede, ali próximo da nossa sede na Adsa, a gente tem uma grande quantidade de pontos de craques, de usuários, em praças que eles estão assim. E eles estão se tornando agressivos, essas pessoas são agressivas. Então, nós temos, inclusive, pessoas da nossa igreja que já foram agredidas do nada, estão andando na rua, passam, eles voam em cima da pessoa, eles roubam. Nós tivemos furto da nossa igreja, de cabo, olha que absurdo, cabo para vender o cobre. Tivemos furto, o senhor até falou da São Leônidas. Essa semana passada, nós fomos roubados da São Leônidas que roubaram o registro de água da São Leônidas, que aquilo é ferro, sei lá quanto custa aquilo. Uma porcaria qualquer, de valor. Uma porcaria qualquer, mas assim, é o efeito da droga. Essa pessoa, efetivamente, ela não, é o que o senhor disse, ela não pode falar mais por ela. Então, ela não tem mais juízo. Ela não tem mais juízo, vamos dizer, ela perdeu o referencial. Perdeu o referencial, né? E aí, por trás disso, você tem um trabalho da polícia que é muito bem feito, né? Que é o trabalho de investigação, porque eu sou o usuário, mas como que essa droga chega lá? Como que ela faz para se chegar lá? Então, vamos lá, vamos pegar essas pessoas que são os elefantes brancos, né? Dudu, e eu vou mais longe dizendo o seguinte. Por exemplo, aí o pessoal fala, tá bom, vamos legalizar as drogas. Porque qual é a desculpa, a visão daqueles que querem legalizar? Não, porque o pessoal fala, não, mas isso aí fica muito na mão da polícia. Então, é mais ou menos assim. O rapaz, por exemplo, dizia uma pessoa do judiciário em Brasília. A pessoa, por exemplo, está em Copacabana. É um rapaz loiro de olhos verdes e pegam ele lá com 50 gramas de maconha. Aí o policial fala, bom, peraí, ele é usuário. Aí pega, segundo ele, né? Vai numa região periférica lá e pega um menino de pele escura. Aí diz, ah, com 10 gramas. Ah, esse é traficante. Correto? Bom, mas tá bom. Eu não entro nesse mérito. Eu acho que tá errado. Essas pessoas precisariam ser cuidadas. Também não adianta você pegar, por exemplo, um rapaz com um cigarro de maconha e colocar ele na cadeia e colocar. Porque a cadeia também não se ressocializa nesse país. Piora. Correto? Ele piora. Ele fica lá seis meses, ele sai ali um agente do crime. Do crime organizado. Até pelo fato que quando ele é reintegrado à sociedade, ninguém vai dar valor a ele. Não vai. Percebe? Não. E ele também tá mais agressivo, ele tá mais violento, ele tá, não é? Então, o que nós precisamos fazer é ter um cuidado com essas pessoas. Essa questão é uma questão de doença. Ele precisa sair da rua, precisa sair das ruas. Agora, o que eu não posso fazer é incentivar e facilitar a compra dessa droga. Porque aí, eu, como poder público, como Estado, eu estou contribuindo para que ele se afunde mais nas drogas. Percebe? Agora, eu fazia uma pergunta lá em Brasília esses dias para o pessoal. Tá bom. Vocês querem liberar a droga. Agora, quanto vai... Ah, pode ter 10 gramas, 20 gramas, 5... Porque essa quantidade também não importa. Percebe? Agora, aí eu disse o seguinte. Tá bom. E quem vai vender isso? Ele vai comprar de quem? Da farmácia? Ele vai comprar do crime. Entendeu? Então, nós vamos numa sequência que, infelizmente, nós só vamos piorar isso. Se você pegar, por exemplo, alguns países no mundo... Vamos pegar a Holanda, por exemplo. A Holanda, ela veio, começou a liberar. Chegou um ponto que ela começou agora... Bom, começou o turismo das drogas lá. Porque a pessoa queria se drogar, então ele vai passar férias lá e se droga e apronta e quebra tudo e tal. Porque viram lamentáveis pessoas... Porque mexe com o cérebro da pessoa. Tá? O pessoal... Ah, mas eu fumei um cigarro de maconha e, num determinado momento, ele me deu uma certa tranquilidade. Peraí. Mas esse cérebro vai consumando e, daqui a um pouco, a pessoa só vai poder viver com isso. Mas outras drogas mais fortes virão para poder saciá-lo. Então, é isso que eu preciso? Não. O que nós precisamos é agir com firmeza nisso. É agir e dizer o seguinte... Não vamos mais deixar usar droga. E vamos proibir de todas as formas. E vamos, inclusive, cuidar dessas pessoas que estão aí. Agora, deixem o poder público cuidar. E é o que o senhor falou. Daqui um pouco chega alguém lá e fala... Não, não pode levar ele. Mas ele quer ir, ele quer se cuidar. Ah, não, mas peraí. Se ele quiser, vamos perguntar duas vezes para ele. Se ele falar duas vezes, se ele ficar com alguma dúvida, nós já não vamos poder levar. Entendeu? Porque não é a vontade dele. Essa pessoa, infelizmente, muitas vezes não tem mais vontade. Não tem. Nem de viver de nada. Perdeu o senso. Perdeu a vontade da vida. Perdeu a alegria da vida. Famílias, muitas vezes, desintegradas. E veja, grande par dos nossos presos mais jovens e grande par dessa meninada de rua, faltou o quê? Porque integração familiar não tem mais família, correto? Paternidade irresponsável. E aí, eles não têm mais o porquê estar. E aí é onde gera o deputado. E de fato, porque tudo se torna em volta da política. São políticas públicas. E quem administra o dinheiro público, né? Então, aí, para eleger alguém para administrar o dinheiro público, depende da campanha eleitoral, da política, etc. Partindo disso, é exatamente ao ponto onde traz o desequilíbrio de pensamento. Você sabe aqui, o lado direito defende isso, que é contra. E aí o esquerdo também não aceita, em abrir mão, o extremo, não aceita abrir mão de que está errado. Porque o resultado final é desgraça. E aí é onde começa a politizar toda essa situação e dividindo a sociedade, etc, etc. E o que é muito ruim, que muitas vezes colocam isso como uma coisa sua. Percebe? Uma bandeira extra. Não, é o que eu quero, é o que eu penso. Não, espera aí. Não é assim que a gente pode. E esse país, lamentavelmente, nós estamos com ele dividido. Nós estamos num verdadeiro flaflu. Então, se aquele está com a camisa vermelha, o que está com a camisa verde não gosta dele. Mas o que está com a camisa verde também, o da vermelha não gosta dele. Que sociedade nós estamos vivendo? Será que essa sociedade vai chegar em algum lugar? Não. Porque ela vai se agredindo a cada dia. E ninguém, eu volto a dizer, eu vejo lá em Brasília com muita preocupação. Você tem um congresso hoje, lamentavelmente, do contra. Ou é contra o Lula ou é contra o Bolsonaro. É muito ruim isso. Eu digo, gente, vamos sentar e vamos ser a favor do Brasil. Porque, independente das correntes políticas, nós temos aí 210 milhões de brasileiros que precisam se alimentar. Nós temos um país maravilhoso. Nós moramos num país que é um dos melhores países do mundo. Um país com 8 milhões e 547 mil quilômetros quadrados. Que é o maior produtor de soja do mundo. Nós temos 3 plantações, 3 colheitas por ano em algumas culturas, em algumas regiões e de alguns produtos. Agora, veja bem, um país que tem só o ano todo. Você pega, por exemplo, a Europa. Qual a dificuldade deles? Eles têm 6 meses de frio e 6 meses de calor. No mês de frio, eles não conseguem manter muita coisa. Então, nós temos hoje, felizmente, possibilidade de fazer 3 colheitas por ano de alguns produtos. Então, nós somos o primeiro em soja. Nós somos o segundo em milho. Nós somos o primeiro em carne bovina. Nós somos o primeiro em carne suína. Nós somos o primeiro em aves. Nós somos, hoje, o terceiro maior produtor de aviões do mundo. Tem a Boeing Airbus, depois a Embraer. Quer dizer, tecnologia nacional. Nós somos, hoje, o quinto país do mundo a produzir um navio com energia nuclear. Correto? E que vai para o mar. Quer dizer, nós temos tudo por acontecer. Nós temos um povo maravilhoso. Agora, por que nós vamos desistir desse país? Porque muita gente hoje está dizendo o seguinte, Ah, mas de qualquer forma, nós vamos, não dá mais gosto, não dá para viver no Brasil. Bom, eu estive agora há pouco, nos Estados Unidos, e vi também que você vai na Califórnia, você vê o mesmo problema que nós temos aqui. Sim, tem. Ah, mas a maçã do vizinho é melhor. Não. Vamos cultivar a nossa. Tem uns problemas locais deles, sim. Mas sabe o que é o problema? As pessoas como eu, como outras pessoas, é mais ou menos assim. O Brasil é uma potência tudo. Mas a gente começa a... Se eu descer aqui agora, eu estou com risco de alguém querer tomar meu celular para tomar cerveja. Se eu não der o celular, eu posso tomar um tiro ou uma facada e morrer. Então assim, essa insegurança, é isso que nos faz não gostar, não no que nós não amamos o Brasil, mas não acreditar mais na administração daqueles que estão na frente da nação. É isso que nos traz essa revolta, esse primeiro recolhimento de impostos que está em primeiro lugar no mundo todo, é o que mais paga imposto. Poxa, você vai abastecer o carro, pelo amor de Deus, a conta de energia. Sim. É tudo alto. Você não tem como chegar e falar assim, vou me programar agora para poder tirar umas férias com a minha família. Porque toda hora é uma novidade, subiu isso, subiu aquilo, etc. Então... Está ganhando quase 50 reais. Você vê... Você vê como que é. O senhor pontuou bem. É um grande problema. Essa questão da agricultura, por exemplo, hoje... E aí, como o senhor disse, não cortando. Como que eu tenho o agro como o maior negócio nosso e eu pago muito mais caro do que o nosso? O grande problema é que, infelizmente, e aí eu acho que o governo teria... O governo teria que agir de forma um pouco mais dura. Porque, veja bem, a pessoa lá é produtor de arroz. O arroz fora, ele custa, primeiro, o que normalmente já se vende. A safra deste ano já foi vendida no ano passado. Correto? As tais commodities, tá? Então, aí daqui um pouco, o preço lá em cima, lá fora, fica alto. Porque o mundo precisa de comida. O dólar subiu. O mundo precisa de alimentos. Eu, como empresário, quero exportar. É. Então, aí... Aí eu falo, bom, por que o governo não entra com uma medida para isso? Aí o presidente agora se reunindo com o ministro da Agricultura e tentando dizer o seguinte... Tá bom, vamos parar de vender um pouco para fora. Mas como é que eu faço para não vender para fora se eu já recebi o ano passado a minha soja que eu estou mandando hoje? Nossa! Percebe? Já está vendida. Então, esta questão é uma... Eu acho que o arroz, por exemplo, hoje é o calcanhar de Aquiles. É. E é aquilo que todos nós ficamos horrorizados quando vamos ao mercado. Porque é triste mesmo. O mercado está muito caro. O estoque regulador, o estoque regulador seria necessário. Seria, mas já não tem mais também. Mas não tem mais. Não tem mais. Porque hoje todo mundo, o produtor aqui, ele quer vender para fora. Porque ele vem em dólares. E também, desculpa falar, o próprio governo quer que ele vende em dólares para entrar mais, para aumentar o PIB. Percebe? Percebe a ver a vida do político. Como é que vai ser isso? Começa a mandar sugestões. Começa a mandar sugestões para o Supremo, para o Tribunal de Contas. Viva um pouco isso tudo. Não é criticar, não é xingar ninguém, não. Mas mande sugestões. Comece a mostrar que você está ativo, que você está vendo. Está certo? Eu acho que nós precisamos trabalhar um pouco nessa direção. Agora, volto a dizer que precisa a gente organizar e ter um pouquinho mais de força do governo para ter mercado um pouco mais regulado, precisa ter. Não dá para a gente continuar vendendo tudo. Você vê, o Brasil hoje é o maior produtor de açúcar do mundo. De cada dez cafezinhos que estão tomando no mundo agora, sete são adoçados com açúcar brasileiro. Se nós deixarmos exportar açúcar, o mundo fica amargo. Percebe? Quer dizer, então olha o país que nós somos. Agora, precisa de ajustes? Precisa de ajustes. Mas aquele negócio, né, deputado, é assim, Gilberto. Agora não vamos perder a esperança, gente. Eu vejo muita gente, ah, mas agora... A juventude está desesperada. Vou dar um exemplo. Em todos os aspectos. Isso é um critério econômico. Beleza, vamos embora, vamos pagar mais imposto. Como sempre, vamos ter que pagar porque o Brasil é um escravo. Não tem mais capacidade e o povo não aguenta mais pagar imposto. Isso não dá para aumentar. Mas já conseguiram criar taxa. Quando o imposto vai taxa. O senhor teve uma atitude agora muito interessante com uma frente parlamentar lá para poder garantir as questões da imunidade tributária a templos religiosos. Mas isso também não vai impactar no orçamento da arrecadação? Pergunta 1. Pergunta 2. Explica para nós o comportamento orçamentário do PIB do Brasil. Esse comportamento orçamentário. O tanto vai para a educação, o tanto vai para a saúde. Explica. Desenha para a gente como se fosse uma pizza. Tá, vamos lá. Então, a primeira pergunta que o senhor fez, a segunda, preste atenção na segunda. Vai pela segunda, depois a gente vai para a mais. Melhor ir pela segunda. A primeira foi a sua frente parlamentar para ver se tem impacto na arrecadação devido à imunidade tributária. Terá um impacto muito pequeno. Porque veja bem, quando o pastor fala aqui, e é bom a gente colocar isso aqui para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, eu sou membro de uma igreja. Então, vamos lá. Eu participo com meus dízimos, participo com as minhas ofertas. Agora, dinheiro que eu ganhei, que eu paguei impostos, que eu, para ir para a igreja eu pago impostos, que eu pago a gasolina. Para colocar a roupa para ir para a igreja eu estou pagando impostos, porque lavou, então gastou água, gastou sabonete, gastou luz, eu estou pagando impostos. Bom, aí eu vou até um culto. Quando eu vou até um culto, para dar um pouco de conforto à minha alma, vamos assim dizer, ao meu espírito, a me tranquilizar um pouco e ter aqui o meu momento de adoração uma deus, aí a igreja comprou um banco para que eu possa sentar. Aí a igreja tem que pagar imposto desse banco para eu poder sentar. Não há necessidade disso. Eu acho que não é o caso. Quando a igreja, por exemplo, coloca lá um ar-condicionado, está pagando imposto. Quando ela, por exemplo, coloca o aparelho de som para alguém que já pagou imposto e a igreja, veja bem, ela não tem fins lucrativos. Correto? A igreja não tem lucro. Ela não vende culto. Mas aí que está o negócio. As pessoas aí fora, eles não entendem que a igreja não tem lucro. Porque no momento que você vê um pastor chegar e falar assim, ó, estou mandando um carnezinho para as igrejas para pagar a querosene do avião. E vê uma pessoa lá na ponta, precisando de ser socorrido, uma viúva e um órfão. Ah, é a própria igreja. A própria igreja para ter o que comer. Esse contraponto aí faz com que as pessoas lá fora falem. Como que a igreja não tem dinheiro? Fins lucrativos? Mas de qualquer forma, a igreja não tem fins lucrativos. Então, mas esse entendimento é das pessoas lá fora. Entendi, entendi. Mas na base real, vamos lá. Então, qual a nossa ideia hoje? Nós estamos então trabalhando para que a igreja, em tudo aquilo que for inerente à necessidade do culto. Então, por exemplo, a construção da igreja, tá? O tijolo, cimento, areia, mão de obra, tinta, tudo isso venha para a igreja com isenção. Porque nós já pagamos imposto àqueles que frequentam a igreja e, repito, a igreja não tem fins lucrativos. Então, vamos lá. Ela não vende serviço. O senhor está explicando que o fato gerador do imposto para as igrejas seria classificado como uma subtributação. Eu entendo assim, tá? Pagando duas vezes... Nós pagamos, correto? É uma bitributação. É uma bitributação. Ou seja, sendo pago duas vezes algo que já foi recolhido na origem. Não, e na realidade, não é nem que foi recolhido na origem, eu já recolho meu imposto e eu vou à igreja, a igreja não me vende nada, eu não compro nada da igreja. O senhor ofertou. Eu ofertei. Ainda tributar essa oferta é uma bitributação. Sim. Que é isso a Constituição proíbe. A igreja pega esse dinheiro e vai comprar o banco. Quando ela vai comprar o banco, ela tem que pagar imposto de novo daquilo que eu já paguei. Tá? Então, vamos lá. Então, a nossa ideia é exatamente tirar isso. Alguém pergunta qual o impacto disso. Eu tenho a imprensa aí a semana toda me perguntando qual o impacto disso. Nem o Ministério hoje da Fazenda sabe qual o impacto disso. Porque, veja bem, a hora que a igreja passar a construir uma igreja agora e toda vez que ela for ao depósito comprar, ela vai comprar tijolos, vai comprar telha, vai comprar cimento, ela vai pedir a nota fiscal. Em nome do CNPJ da igreja. No CNPJ da igreja. Se o pastor pegar o cartão de crédito e falar parcela no meu cartão. Não, ele pode até fazer isso. Mas a nota fiscal em nome da igreja. A hora que ele compra em nome da igreja, então ele vai lá. O cimento quanto custa? Sei lá, 60 reais o saco. Ele vai pagar os mesmos 60. A única diferença é que ele vai se credenciar na Receita Federal e vai pedir a devolução do imposto. O chamado cashback. Aí que a turma fala tanto o cashback e tal, que na realidade é a devolução desse dinheiro. Então, eu acho que isso, de qualquer forma, traz um certo conforto para a igreja. E a igreja vai poder construir muito mais. Agora, aí ela vai e monta uma casa lá de recuperação. Não é justo a igreja, além de pegar o dinheiro dos seus fiéis, para pagar isso, que já pagaram impostos, ele pagar novamente para recuperar alguém que o Estado deveria ter esta condição de recuperar. Porque a igreja chega onde o Estado não chega. Onde o Estado não chega. Então, ela faz o Estado. Então, não é justo que ela, que o Estado, de qualquer forma, tome dela também esse dinheiro. Mas não é só na casa de recuperação, é na escola que a igreja possa montar, é em tudo que a igreja puder fazer sem fins lucrativos. Correto? Bom, o senhor estava me dizendo, por exemplo, então, da questão da arrecadação. Da arrecadação do PIB do Brasil. Desenha para nós um exemplo. Imagina que a arrecadação seria uma pizza. Agora, vamos falar. Tanto vai para a educação e tanto vai para pagar juros. Explica para nós. Vamos lá. Então, na realidade, vamos imaginar essa grande pizza. Então, o que faz? As pessoas pagam seus impostos. Esses impostos, de qualquer forma, recolhidos à Receita Federal. Receita Federal controla isso, que é um órgão do Ministério da Fazenda. O que nós fazemos? O que a Câmara, por exemplo, que o Legislativo faz? Aí o governo diz o seguinte, olha, eu preciso X para educação, X para saúde, X para segurança pública, X para pagamento de dívida, de precatório e tal. Qual o grande problema que nós estamos vivendo hoje? Bom, o governo dá, então, essas sugestões e manda para o Congresso. O Congresso, o Congresso, o que faz? Ele reavalia isso, baseado, logicamente, na previsão de arrecadação do próximo ano. E acaba dizendo o seguinte, tá bom, então, nós vamos aprovar. Aí eu posso fazer mudanças nisso. Falar, olha, não pode ser 10 para cá, pode ser 8 para cá e 12 para lá. Por exemplo, para cada área. Então, vamos lá. Eu não tenho exatamente esses dados agora do percentual exato. Mas hoje, entre tudo que nós pagamos, por exemplo, uma parte dessa pizza para educação, uma parte para a segurança pública. Agora, a grande parte da pizza hoje, tá? Ela é exatamente para um negócio chamado pagamento de juros da dívida. Nossa. O que é o pagamento de juros da dívida? O governo, ele arrecada menos do que gasta. Quando, por exemplo, vocês ouvem falar, é o seguinte, olha, nós tivemos um déficit de duzentos e tantos bilhões. O que quer dizer isso? Que o governo gastou mais do que arrecadou. Então, fica este buraco. Como é que ele faz para pagar isso? Bom, primeiro que ele já tem uma dívida grande. Sim. Então, para você ter uma ideia, nós pagamos 1,3 bilhões de juros todos os dias. Ou seja, a gente paga esses juros e ele evapora. Seria para a segurança, seria para a saúde. O que poderíamos gastar em educação e segurança, nós pagamos grande parte disso no pagamento de juros. Mês. Mês. Não, isso dia. Dia. 1,3 bilhões dia. Fechou agora zero hora da noite, nós estamos pagando 1,3 bilhões. Não, calma aí. É isso aí. Nós estamos falando em quase, nós estamos falando em mais de 500 bilhões por ano só de juros e serviço da dívida. E qual é a arrecadação anual? 3,7 trilhões. Ou seja, 500 bilhões é só para o pagamento das juros. Eu estou falando do orçamento líquido, não estou nem fazendo do total isso, que aí o líquido é menor. Então, veja bem, nós pagamos praticamente 25% de tudo que nós arrecadamos, nós pagamos de juros e serviço da dívida. Por que que esse juros sobe? Porque, veja bem, como é que é o juro da dívida? Eu preciso, por exemplo, é como uma casa. Eu preciso, vamos imaginar que eu tenho dívida para pagar. Aí eu não tenho. Hoje, o que eu faço? Eu vou no banco, no agiota e pego o dinheiro. Aí o que eu faço? O mês que vem eu preciso pagar para esse agiota. Aí eu vou em outro agiota e pego o dinheiro para pagar. Então, eu vou rolando essa dívida e essa dívida vai crescendo a cada dia. Agora, alguém pergunta, aonde vai parar? Esse é o problema do Brasil. Ou nós damos um choque nisso. E aí, eu entendo que nós temos que, inclusive, fazer, dar uma reorganizada na nossa dívida. Buscar as fontes disso tudo para poder melhorar esse relacionamento. Senão, não vamos sair do buraco. A falta de, assim, vamos lá. Tudo bem que teve o Covid, mas todas as estatais, na época do governo anterior, deu superávit. Sim. Foi deixado o governo com não sei quantos bim caixa. Perfeito. Positivo. Foi segurar o critério do precatório, tudo, tal, tudo bem. Mas era um momento que o mundo estava passando e era necessário segurar. Mas não faltou auxílio, não faltou as questões. Mas, enfim, as prefeituras todas fecharam no azul. Em menos de um ano, o negócio despenca. Mas por que as prefeituras também fecharam no azul? Porque as prefeituras também, muitas vezes, gastam mais do que arrecada. Esse é um problema também. Então, veja, aí veio o Covid. O que fez o governo federal? Mandou quase 900 bilhões para os estados e municípios. Aí você lembra, o senhor lembra, aquele momento da confusão. Sim. Porque vieram com compras sem licitações e virou uma grande confusão. O que muitos prefeitos que estavam endividados fizeram? Usaram, inclusive, dinheiro do Covid para pagar folha de pagamento e dívida. Ou seja, deixaram a conta dele no azul. A gente não vai dar nome aos bois. Mas assim... Não vamos entrar no mérito. Sim, mas lá na ponta... Sim, mas lá na ponta... Ou seja, o governo federal fez a função dele. E lá na ponta... Mas para fazer a função dele, ele pegou dinheiro emprestado. Esse é um grande problema. E quando você pega esse dinheiro emprestado... Porque a gente não tinha isso no orçamento. Tá bom. Pegamos dinheiro emprestado, vendemos um negócio chamado TDP, que chama Título da Dívida Pública. Correto? Então nós vendemos o título da dívida pública, pegamos dinheiro e mandamos para essas cidades. Para esses estados, para as cidades. Era um momento de exceção no país. Pessoas morrendo e assim por diante. Bom, mas infelizmente, nem todos na ponta da linha gastaram como deveria gastar. Mas a conta ficou para o governo. Tá? Então a nossa dívida vai aumentando todo dia. Cada dia. Mas o senhor está falando uma coisa muito séria. Sim, mas é sério. É muito sério. Lá na ponta colocaram, por exemplo, o genocida é o fulano. Mas lá na ponta o cara não socorreu, não abriu a tenda, não comprou as coisas e pegou dinheiro e pagou outra coisa. Aí o que teve que vir depois? Bom, dá uma anistiada nisso. Porque senão ia virar tantos, 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 tantos processos e ações. Que a justiça ia parar de novo. Ia parar mais ainda. Com a dificuldade que ela já tem. Nós somos um país que a nossa justiça hoje vive atravancada como um dos maiores números de processos do mundo proporcionalmente. Percebe? Se eu pego, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, olha o número de processos que tem. Aí começa a entrar num caos. Sim. Porque daqui um pouco os juízes se aposentam e você também não tem dinheiro para contratar novos. Ok? Então você vai entrando numa convulsão. Aí o segredo é aumentar imposto. Mas o povo não tem mais capacidade contributiva. O povo também não aguenta mais isso. O que nós precisamos é segurar um pouco, reduzir os nossos gastos, evitar buscar mais dinheiro na praça e evitar encontrar com a giota. E agora, dentro desse cenário que o senhor está falando... Que é o banco. O regularizado é o banco. O que eu estou dizendo, dentro desse cenário que o senhor está dizendo, uma preocupação. Poxa, eu tenho essa dívida que é um bilhão e trezentos por dia. Um bilhão por dia. É muita dívida. E eu, de vez, pegar dinheiro, de vez, abastecer outros países com dinheiro nosso, Por que eu não trouxe esse dinheiro aqui para dentro para tentar tirar um pouco desse impacto aqui? Usei aqui dentro. Não, eu alimentei outros países. Assim como Cuba, como Venezuela e esses outros países foram alimentados. Com o nosso dinheiro, sabendo que a gente pagou um bilhão. Não, eu acho que é o seguinte. Nós temos que resolver o problema do Brasil. Nós temos que criar empregos no Brasil. Nós temos que fazer investimentos no Brasil. Claro que tem algumas campanhas internacionais que o Brasil precisa também socorrer. Você pega, por exemplo, alguns países vizinhos nossos que estão vivendo em miséria. As pessoas passando necessidade. Nisso, o governo até pode socorrer. Agora, não dá para fazer investimentos macios como nós tivemos, infelizmente, investimentos em alguns países da África, em aeroportos, que dessem um avião por dia. Quando nós temos aqui a necessidade de fazer aeroportos no Brasil, que estão todos aí deteriorados. Percebe? Então, eu acho que algumas coisas estão erradas. Agora, esses números deixam a gente impressionado. É, eu estou aqui abismado. Estou abismado porque... Nós temos que ter uma auditoria. Eu defendo uma auditoria na dívida pública. Exatamente. E que o povo brasileiro... Mas você vai mexer no vespeiro. Eu sei, eu concordo. Eu já estive, por exemplo, com o presidente da República. Eu já estive com o presidente da República e um dia eu falei o seguinte. Vem cá, vamos pensar numa auditoria na... Ah, mas aí o sistema quebra. Correto? Porque os bancos mandam nesse país, infelizmente. Nós temos três, né? É. Agora. Não, e os fundos de pensões também. Quer dizer, então, todos esses aí estão ganhando dinheiro com isso. Percebe? Ou seja, ganhando dinheiro com a desgraça alheia. Com a desgraça alheia. Eu concordo plenamente com isso. Quer dizer, que é a desgraça alheia. Então, se a financiar um apartamento de 500 mil... Você financiar um apartamento de 500 mil, você vai pagar 2 milhões. Sim. Ou o empréstimo consignado. Ah, a taxa de juros baixa, tal. Não tem um disco menor. Mas está fugando. As pessoas estão cada vez mais... A taxa dos Estados Unidos é quanto para poder liberar um dinheiro? 5, 6. Vamos supar ao ano. É. Em torno de 5. Ou seja, você vai dividir 5 por 12, vai dar 0,40 e alguma coisinha. Beleza. Ao mês. 0 ponto ao mês. Hoje, se você for pegar um dinheiro no banco ali, no seu limite, você está pagando quanto? Ah, realmente. Depende do empréstimo que você faz. Não, cheque especial. Ah, 300% ao ano. Ou seja, lamentável. Inclusive, teve uma medida agora, né? Que limitou-se esse empréstimo. Eu estava vendo uma reportagem ontem, Renato, que uma moça, ela estava com uma dívida de 3 anos, que era 9 mil. Ela já estava para 1 milhão de reais. É, isso não. Isso vai no ano crescente. Cartão de crédito. Então, é uma tristeza. Quer ver o cara se afundar, acabar com a vida dele, acabar com a família, acabar com o casamento. É cartão de crédito. Percebe? Exato. Porque o cartão de crédito chega a 400% ao ano. Aí você fala, como é que você regula isso? Aí, infelizmente, é uma lei de mercado. Eu acho que tem o crime de usura. Agora, é uma lei de mercado. A pessoa está lá para emprestar o dinheiro, você vai atrás e pega. Agora, você está sabendo que, de qualquer forma, você assinou um contrato que vai ter aquele valor. Mas o estado de necessidade, né? Você está aproveitando o estado de necessidade para poder lascar o cara. Mas o estado tinha que fiscalizar isso. Não, o estado, de qualquer forma, veja bem, como nós temos uma economia aberta, eu acho um crime. Hoje, valor de cartão de crédito, valor de cheque especial, é um verdadeiro crime. É um roubo. É um roubo. Percebe? Agora, o estado precisaria entrar mais firme nisso? Precisaria entrar. Agora, é uma lei de livre mercado. Aí, o estado vem daqui um pouco, começa, vamos fazer um saudão, vamos fazer um... Aí, eu discutia um dia desse com o pessoal dos cartões de crédito. Bandeira de política pública ainda. É um absurdo, né? É, e fazem política pública com isso. Aí, o pessoal dizia, bom, mas o problema é o seguinte. Falei, mas por que tem que cobrar 400% ao ano de um cartão de crédito? Ah, porque nós temos uma alta taxa de inadimplência. Mas sabe por que tem inadimplência? Porque vocês cobram muito caro. Correto? Sim. Mas, banco, infelizmente, eles não têm coração. Eu até brinco com a Débora, se um dia eu precisar fazer um transplante e chegar um banqueiro lá, não queira o coração dele. Porque o coração do banqueiro é frio, é gelado. Eles não têm coração. Não tem nada. Percebe? Então, mas o governo precisa ter um pouco mais de força nisso. Agora, o governo vive endividado. Agora, mudando um pouco de assunto da economia, indo para o caso de Marajó. A ministra Damares, ela havia falado dessa denúncia, sofreu uma perseguição, assim, da mídia, até do judiciário. Foi para cima dela. Ela se calou e agora a bomba estourou. O caso de Marajó, eu posso dizer que é um caso, tudo bem que tomou uma proporção ali, porque também politizaram, se tornou algo. Só que no Brasil todo tem os Marajós em várias localidades. Infelizmente. Mas falando nesse critério, principalmente, que está acontecendo lá, qual que é o comportamento e a iniciativa emergencial para poder diminuir esse impacto do que acontece? Então, na Câmara Federal, nós criamos agora, assinamos uma CPI, correto? Que eu assinei e disse que assinou e assinaria dez vezes, caso fosse necessário. Porque essa investigação tem que existir. Lamentavelmente, em alguns estados, essas crianças estão sendo abusadas e, infelizmente, por grupos de alto poder aquisitivo e que dificultam muito depois a fiscalização. Ou seja, lá é um centro de abuso sexual infantil mesmo. Sim, mas, infelizmente, não é só lá, correto? Se você pegar, por exemplo, em alguns lugares e a polícia tem prendido gente todo dia, você tem lugares, por exemplo, em determinadas rodovias, que as crianças são vendidas com oito, dez anos para o caminhoneiro que passa, para o mau caminhoneiro, correto? Para o mau profissional, para o mau ser humano. O mau ser humano. O mau ser humano. Eu acho que crime de abuso sexual contra crianças. Contra qualquer um, mas contra criança. Contra qualquer um, mas principalmente contra crianças. A inocência, a pureza. Totalmente, infelizmente, é triste isso. É a degradação do ser humano. Tem famílias, tem pai dentro de casa abusando da criança. Tem pai que não dá comida para a criança para deixá-la vulnerável para poder abusar dela. Agora, isso, infelizmente, acontece dentro das casas e as pessoas não denunciam. Se você souber de um caso como esse, que está nos ouvindo aí, denuncia, vai na delegacia. Mas calma aí, vamos lá. Aí o que acontece, está dentro da igreja. Porque a gente também tem que olhar isso aí. Dentro da igreja. Como que deve ser o senhor como delegado de polícia agora? Olha a gente, gente, olha bem. O senhor é pastor aí na sua igreja, pegou um caso semelhante de pedofilia. Como que deve agir um pastor que toma conta da igreja e ele tem que tomar o critério do cuidado? Como o senhor aconselharia isso? Eu aconselho o seguinte, denuncia, correto? Esse é um doente, vai à delegacia, correto? Vai para o Disque Denúncia, denuncia. Essa pessoa é um doente? Ah, é um doente, tá bom. Agora, você não consegue curar doença com o corpo de criança inocente, percebe? Essas pessoas é uma questão também de lei, é uma questão de punição. Essas pessoas precisam entender isso. Então o pastor que pega um caso na igreja, está lá na igreja, sabe que o Joãozinho ou até a Mariazinha... Abusou de uma criança, denuncia, denuncia. Porque se ele, eu denunciaria sem nenhuma dúvida, denuncia. Até porque, ah, mas eu vou deixar para lá, porque, meu irmão, ele vai fazer contra a criança, correto? Ele vai abusar de outros. Se ele não for punido, ele vai abusar de outras crianças, tá? É um doente, é um doente, então ele precisa ser tratado. Mas é um servo de Deus que ora... Não, 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 não é servo de Deus. Quem abusa de criança não é servo de Deus, é servo do demônio, é servo do diabo. Então ele está travestido de crente... Não, não, mas não é, está travestido, o diabo também se veste de crente, sei lá. Percebe? Agora, repito, eu fico muito irritado com isso. Eu fico muito irritado porque criança não pode ser abusada, gente. A criança não pode ser abusada e a mulher não... A mulher, porque assim... Não pode ser conivente. Conivente. Conivente, a mãe também não pode ser conivente. Porque... Ah, mas a mãe agora está morando com outro homem que o homem está abusando da criança. Vá na delegacia e denuncia. A gente vê muito, a gente vê muito... Nessa tua criança vai ser um grande problema. A gente vê muito aquela questão da mulher estar sendo apanhando em casa, né, Ana? E procura o pastor da igreja. Ai, pastor, eu vim aqui pedir uma oração. Eu acho, na minha concepção, que ela está no lugar errado. Se ela está sendo agredida, ela tem que ir para a delegacia de polícia. Mas, Dudu, é assim, não... Eu sou contra qualquer tipo de agressão, hein? Não quero que você me... Você está vendo aí e fala... O Renatinho é... Não. É um aressor. Aressor, não. Mas, assim... É... A posição de pastor, tá? Porque o pastor tem aquela coisa que ele aprendeu. Na oração a gente resolve tudo. Vamos orar. Enquanto está orando, a mulher está apanhando. Enquanto está orando, a criança está sendo estuprada. Enquanto está orando... Aí, esse fator, o deputado, eu acho que está defendendo. E esquece, oração, não. É delegacia. É ação, é delegacia. Porque esta pessoa... Porque, gente, Deus deu um livre-arbítrio ao homem, ok? Lá no Jardim do Ed, você pode fazer isso e isso, agora você não pode fazer. Não deve fazer. Eu acredito na sua individualidade. Agora, você fez, pague o preço. Correto? Agora, não deixe um inocente do outro lado, uma criança. De seis, sete anos será abusada. Então, volto a dizer, pastor. Não é só no Marajó. No Marajó, nós vamos fazer a CPI, sim. Vai ser preso muita gente. Vai. E tem que ser presa. Agora, infelizmente, isso acontece, infelizmente, no Brasil inteiro. Mas aí, aqui é negócio. O senhor falou no início aí o seguinte. O envolvimento de pessoas que estão ali no Marajó, certo? Dentre elas, pessoas da grande elite, pessoas importantíssimas, com tráfego de fluência, pessoas que têm... E você tem o pai lá que também abusa da filha. Então, você tem duas modalidades de agressores. Agressão é uma só, mas a modalidade é feita por quem? O cara que é do nível A e o pai, o pradaço, não importa. Aí, esse pai, a gente tem certeza que ele vai para a cadeia. Não, mas eu acho que de qualquer forma, eu acho que hoje, a justiça, a justiça, ela tem agido muito duro com esses casos, correto? Agora, os crimes precisam ser denunciados. Os crimes precisam ser dito e apontado, esses agressores, esses criminosos, que abusam de criança, gente. Esse é o tipo de coisa, pastor, que eu não... não dá para perdoar, correto? Não dá para perdoar. O cara abusando de uma criança, abusando uma vez, duas vezes, dez vezes... Pô, esse cara tem que ser preso, gente, tá? Você está criando um monstro dentro de casa também com essa criança abusada. Agora, vai se fazer o chamamento... Eu sei que entende mais de segurança, esse aqui é perito de segurança, o cara é bom. Descobrindo a denúncia, qual que é a função da polícia nessa hora? Tá? Pegar essas pessoas e prender. Agora, dentro desse contexto que você disse, dessas pessoas grandes, veja bem, até o Cabrini não conseguiu fazer reportagem lá. Ele chegou e já bloquearam ele lá. Não, você não vai entrar aqui. Olha o nível que está esse outro lado, o lado A que você falou. Então, a polícia tem que fazer o papel dela. Mas a polícia... É investigação, tem que prender essas pessoas, levar uma delegacia. Aí que acontece, vem a CPI. O deputado assinou a CPI. Parabéns, deputado. Estamos aqui para reconhecer esse ato aí, muito importante. Apesar que o senhor não assinou o impeachment do Lula. Até porque não tinha base legal para isso. Aí, mas a CPI o senhor assinou. Claro, claro. Mas tudo bem. Mas a gente entende que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas voltando para quando eu me refiro à polícia, tem que prender. Mas e o papel da polícia quando vai ter um embate com a alta elite que estão cometendo crime? É isso que eu queria falar. Mas tá bom. Aí você fala, tem um problema com justiça local. Tá bom. Nós temos uma justiça nacional. Nós temos tribunais superiores. Nós temos a polícia federal. Correto? Nós temos a força de segurança nacional. Tudo isso tem que agir. O que nós não podemos... Ou seja, um consórcio de todos envolvidos para resolver o problema. E servir como um referencial para os demais localidades entender que vão começar a pagar. Sim, para saber que vão começar a pagar. Agora, isso, veja bem, a criança é inofensiva. A criança com 6, 7 anos, ela não sabe o que fazer. Agora, o adulto também que está vendo e não denuncia, está errado. Ele é conivente. Ele é co-autor do crime. E tal qual é criminoso. É, co-autor do crime. Correto? Quer dizer, então, mas de qualquer forma, a mulher disse, Ah, mas eu estava, eu me separei do meu marido, fiquei com 3 filhos, eu arrumei um namorado, agora eu trouxe ele para morar dentro de casa, e ele estava usando as crianças, e eu fico na dependência dele. Tá bom, e você quer, vai acabar com as crianças por causa da dependência dele? Que quantos monstros você vai ter dentro de casa? Tenha coragem, denuncie. Tá? O que nós precisamos ter é coragem de ir acreditar na justiça. Porque as pessoas hoje, ah, eu não acredito mais na justiça. Não, mas faça a sua parte, correto? Enfim, agora a questão de acreditar na justiça, é o que a gente sempre fala, de ficar enxugando o gelo. A gente vê a pessoa ser presa, é presa novamente, é presa novamente, passa por uma audiência de custódia e é liberado. É o caso da saidinha agora. É o caso da saidinha. Então, ontem foi aprovado lá o projeto que restringe a saída dos... Por unanimidade. Por unanimidade. Você vê, as pessoas já não aguentam mais isso. Porque você pega pessoas criminosas, mata, rouba um celular, que agora também estão dizendo que, ah, ele rouba um celular para tomar, para comer. Não justifica. Não justifica, ele roubou. E daí você, por um celular, esse cara mata uma pessoa. E você vai investigar esse cara, esse cara estava de saidinha. É o que aconteceu agora. 40% voltou, né? 6%. 6%. A pergunta é, essa saidinha não era uma forma de esvaziamento de presídio? Por conta da superlotação? Porque é fato. Uma parte dessas pessoas que saem de lá, eles não voltam. Não voltam. Eles vão ficar aqui na rua. E aí, sorte da polícia, por isso que eu digo de enxugar gelo. Então, você está falando que o Estado não está cuidando deles como deveriam. É isso? Não, não. Na realidade, o Estado está tentando dar uma chance. Correto? Que, na realidade, algumas dessas pessoas, muitas dessas pessoas, não mereciam, não merecem essa chance. Correto? Aquele que quer se recuperar, em que o Estado agiu, tentando ressocializar. Qual a ideia do legislador no primeiro momento? É fazer o seguinte, é fazer a pessoa voltar para casa. Daqui um pouco, ela começa a ficar na expectativa da volta. Ela começa a imaginar que não adianta mais praticar crimes, porque ela vai ficar naquela mesma condição. Então, a ideia foi um pouco tentar fazer a pessoa, olha, fique com vontade de voltar. Tenha um bom comportamento e volte para não cometer o crime. Se ressocialize. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que não têm essa visão. Percebe? Aí, você acaba cortando para todo mundo, nesse momento, e deixando para ver como é que vai ficar a situação. O que é complicado. É complicado. Percebe? Agora, é triste, porque muitas pessoas saem com penas, às vezes, longas. E elas falam o seguinte, vou voltar para lá, para quê? E ela acaba praticando o delito, infelizmente, novamente. Mas tem que entender também, o deputado, o seguinte, tem pessoas que estão lá presas, que não teve sequer um defensor público e tem processos parados até hoje. Não, mas está tudo errado, gente. Está tudo errado. O sistema, ele está não só na estrutural, igual você falou, bem colocado. Mas também, as leis que já estão ultrapassadas, porque a sociedade hoje é outra. E, por outro lado, a própria justiça, que o Estado, através de conceder e entender a individualidade da pena de cada um, de uma forma mais coerente, correta, para poder saber, não, você tem condições de fato, você já não tem. E cada caso é um caso, como dizem. E qual é a ideia do Estado? Hoje, São Paulo, por exemplo, tem 240 mil detentos, mil presos, correto? Tem mais uns 50, 60 mil esperando vaga. Não se tem vaga. Calma aí, isso é um dado, ó, um dado preocupante. Sim. Você tem quantos aqui na cidade de São Paulo? Aproximadamente no Estado, 240 mil presos. E quantos estão esperando vaga dentro do próprio presídio? Como é esperar a vaga? Como que é isso? Esperando vaga? Na realidade, quando eu digo esperando vaga, porque já tem julgado. Na casa, falando, ó, daqui 10 dias você vai... Não, 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 não é assim. De qualquer forma, tem uma série de mandados de prisão que tem que ser cumprido. Correto? Então, são mandados de prisão que estão aí na rua para ser cumpridos. Então, a polícia não tem estrutura para... Agora, você vai levar para onde? Não tem uma estrutura, não tem... Porque o poder público também, ele vai entrando no colapso. Percebe? Sim. Então, daqui a um pouco você constrói cadeia, 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 e daqui a um pouco vai chegar aonde? Você não tem mais lugar para construir cadeia hoje. Nenhuma cidade mais que é uma cadeia. Quando você fala para um prefeito, tá bom, eu vou construir na tua cidade, prefeito, tudo que eu não quero é isso. Percebe? Ele não quer ter problema na cidade dele. Agora, esse é um problema que está na sociedade. Como é que você resolve isso? Você percebe? Você percebe que... Então, você percebe que o Estado, o Estado com o poder público, os problemas são muitos. Percebe? Por isso que quando o camarada era empresário e falou, eu vou ser governador, pensando que vai fazer igual faz com a empresa dele, aí quando ele assumiu a cadeira, ele falou, meu, tem nada a ver isso aqui e acabou sendo o pior... Na empresa dele, ele pode chegar o seguinte, olha, chegou de manhã, vai fazer isso, 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 tem que resolver isso, derruba essa parede. Não, no poder público não é assim. Para derrubar essa parede... Você precisa de uma lei que autoriza o derrubar a lei. Primeiro fazer um levantamento nisso, eu tenho que fazer uma, enfim, trazer os técnicos, ver se isso é possível. Aí lá no meio do caminho, o técnico fala, olha, não é bom derrubar essa parede porque essa parede foi feita numa época em que nós tínhamos tanto de pedra que essa pedra passou a ser uma pedra protegida e que não pode mais mudar ela, ok? Então aí você para isso para poder fazer o levantamento da pedra. Aí depois ele fala o seguinte, olha, agora eu vou tentar mexer. Quando ele começa a mexer, aí vem o pessoal e diz o seguinte, olha, não pode mexer porque isso aqui... É tombado. É tombado. Tombamos ontem. É uma coisa mais difícil, governar não é fácil, gente. Você precisa ter mais advogados do que construtor. Hoje é assim, hoje você precisa ter mais advogado do que médico daqui um pouco, hoje você... E judicializou, tudo no Brasil é judicializado. E é o que sobrecarga do poder judiciário. Deputado, nós estamos chegando no nosso final, nosso encontro. Que pena, mas vai ter outras oportunidades. Eu queria falar um pouco sobre longevidade, eu queria falar de coisa mais positiva. Longevidade, longevidade. O senhor é um outro tema que a gente pode explorar bem, é importante. Convidar as pessoas a ver bastante, convidar as pessoas, se Jesus não voltar, viver 100 anos. Porque eu já falei que quando der 65 anos, 78, eu já estou indo embora. As crianças que estão nascendo hoje, elas vão viver até passar de 100 anos, correto? Não, não, calma aí. Hoje com os cuidados, sim, sim. As crianças de hoje vão passar de 100 anos? Vão passar de 100 anos, não é? Isso aí é um tema, vocês estão vendo aí? Observa. Corta para cá, agora corta para o deputado. O senhor está profetizando, dizendo que as crianças de hoje vão viver pelo menos 100 anos. 100 anos. Pelos cuidados, correto? Pela alimentação. Ah, mas ela come coisas ruins. Mas também hoje as vitaminas estão aí, os médicos estão aí, os cuidados são mais próximos, não é? Então a tendência dessa geração é viver muito mais. Eu estive, comecei a dizer aqui, eu estive no Japão, por exemplo, que o Japão, a região de Okinawa no Japão, é onde tem o maior número de centenários do mundo, tá? Eles têm ali na região do Japão mais de 100 mil centenários. Pessoas com 100 anos. Pessoas acima de 100 anos. É uma população aí. É uma população, mais de 100 mil pessoas acima de 100 anos. E que vivem bem. Imagina o convênio. Percebe? Sim, mas aí tem uma programação toda do governo para cuidar dessas pessoas. E as pessoas chegam nessa fase da vida não tão deterioradas. Então não custam tanto ao poder público. Primeiro, porque elas se cuidaram muito cedo. O japonês, por exemplo, ele não tem ansiedade. O que mata a população hoje? Ansiedade. Comer. Cidade. Sim. Então essa ansiedade. E a ansiedade, então o japonês é o seguinte. É para amanhã, vamos resolver amanhã, não precisa resolver hoje. Vamos esperar amanhã, vai ter uma noite no meio. Vai chegar amanhã, tá? Ansiedade é tal qual nós enchermos o tanque do nosso carro, colocar na garagem, tá? Colocarmos, ligarmos ele, colocarmos um peso no acelerador e deixarmos ele funcionando a noite toda. O que vai acontecer? No dia seguinte nós vamos chegar lá, o tanque vai estar vazio, o carro derretendo o motor e ele continua no mesmo lugar. Ansiedade é. Assim é a nossa ansiedade. É o mal do século, né? Percebe? Aí nós deitamos a noite, tentamos dormir, não conseguimos dormir, rodamos na cama a noite toda, porque temos um problema para amanhã. Aí nós levantamos no dia, não acordamos, porque não chegamos a dormir. Levantamos no dia para resolver o problema, não temos cabeça para isso. Estamos com o corpo doído, com os neurônios derretendo, tá? Com os ossos doídos e não conseguimos resolver o problema. E aí já surge um outro problema. Já surge um outro problema. Aí vai surgir. Então, o ser humano precisa ter um pouco mais de equilíbrio. Os japoneses nos ensinam muito isso. Percebe? Mas não são só os japoneses. Aí eu fui para a segunda cidade que, de acordo com o Zonas Azuis, aquele documentário do Netflix. A segunda cidade é Lomalinda, na Califórnia. E lá em Lomalinda, por exemplo, as pessoas também vivem com facilidade 100 anos. Agora por quê? Se alimentam bem. Procuram não comer gordura, procuram não comer fritura. Então, elas têm um ritmo. E aí Lomalinda é uma cidade que 80% das pessoas lá são da igreja Adventista. Olha que coisa interessante. Então, você vê, por exemplo, no sábado a cidade para. O comércio fecha. E aí você vê as pessoas indo para a igreja. Então, todo mundo no sábado está na igreja. Essas pessoas... E aí você conversa com as pessoas e fala, olha... Colocando sobre ele, Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, tá? Então, elas têm essa fé. A fé ajuda muito. Então, nós temos uma... Essa coisa não é uma coisa só. O brasileiro tem um problema. Nós vivemos com medo. O brasileiro vive com medo. Medo e insegurança. Tá, mas de onde vem esse medo? Um país que, lamentavelmente, o ano 2022, 46 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. 46 mil pessoas o ano passado. 2022. 2022. Temos aí em 2022. Foram assassinados. Foram assassinados. Aí vamos para o Japão. É uma guerra. Nós aqui com 210 milhões de pessoas. Ok? Aí nós vamos para o Japão. No Japão, eles têm 120 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas foram assassinadas lá? Não tenho noção. 222. Não é 222 mil? 222 pessoas. Agora, normalmente, crimes passionais. Então, você tem a população mais tranquila. E quando ela está vivendo mais tranquila, a tendência é que ela viva melhor. E aí se prolongue os anos. Mas isso é para um outro momento, é para uma outra hora. Eu acho que tem uma série de coisas. Deputado, a gente está terminando. O senhor vai olhar para a câmera dele, aquela central. Onde? Ali. Ok, vamos lá. Qual? A do centro ou a da... Essa aqui. Já estou olhando para ela. O senhor vai deixar uma mensagem. Seja qual for. Uma mensagem de esperança. Para esse nosso telespectador. Bom, primeiro, precisamos agradecer todo dia a Deus pelo fato de existirmos. Pelo fato de acordarmos pela manhã respirando. Quantas pessoas, lamentavelmente, perdem a condição da respiração à noite e de manhã estão mortas. Você, graças a Deus, acordou vivo. Nós acordamos vivo. Vamos agradecer por podermos andar. Quantas pessoas, lamentavelmente, estão nas cadeiras de rodas. Nós precisamos agradecer o fato de poder olhar para a pessoa e ver a cor da roupa dela. Ver a beleza da pessoa porque você tem os olhos para poder olhar. E quantas pessoas, lamentavelmente, perderam a sua visão. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Então, eu quero que você acredite no amanhã. Acredite que você pode formar um mundo melhor. não é só esperar do governo. O governo somos cada um de nós. Precisamos melhorar a nossa vida, melhorando o nosso entorno e fazendo uma sociedade mais justa, mais digna e mais humana. Principalmente nós que temos o conhecimento da palavra de Deus. Vamos querer um pouco mais nele. Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando você olhar para ele, você consegue andar sobre as águas. Tirou os olhos dele, você vai afundar. Que Deus te abençoe. Seja feliz e vamos embora para frente. Muito obrigado, deputado. Du, suas considerações. Agradeço também ao deputado. Agradeço ao nosso pastor Galdino Júnior, pastora Liliana, que tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui. O padre Saquece, toda a nossa equipe lá do MMA. Isso aqui é a multimídia. Pessoa fenomenal. Essa galera aí. Essa galera que está ali nos bastidores ali. O nome deles, quais são? O André, o Felipe, a Ellen. Todo esse pessoal nosso que está nos apoiando aqui nesse projeto. Agradecer a você, pastor Renato. Imagina, a disposição. Por estar aqui também com a gente. Que nem o deputado nos disse. Vamos para frente. Bola para frente. Não vamos olhar para trás, não. Olhar para frente e olhar para Cristo. Deputado, mais uma vez obrigado. Du, mais uma vez obrigado a todos da equipe. Deus abençoe sua vida. Um dia, uma semana, um mês, um ano de vitória. Shalom.